Bom dia pessoal, hoje é sexta-feira dia 26 de novembro de 2021 Estou eu Rony Lopes aqui na cidade de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais Para mostrar esse lindo nascer do sol Não está mostrando o sol todo, mas a coloração que o sol faz nascer São 4h50 da manhã E aí vocês podem ver que beleza de nascer do sol Um belo espetáculo de luzes Não estou onde o sol nasce Mas a coloração que tem o sol, o céu Já dá para ver o espetáculo que é O nascer do sol Estão vendo pessoal? Então é isso aí, o nascer do sol Um abraço do Rony Lopes pessoal, vamos encerrar aqui a filmagem E aí E aí E aí E aí E aí E aí